Mas afinal, o que você viu? Eu? Bem, eu vi alguma coisa. E o que foi que você viu? Eu vi uma estrela, ou bem, lá no alto. É mesmo, uma estrela mais brilhante que as outras. Vamos segui-la, ela é o tão esperado sinal. É mesmo, nasceu o Salvador. Vamos, vamos, vamos. Deixa a estrela, a união no céu. É uma luz que liga, que liga o seu Salvador. Meu deseado, hoje chegou, é um divino sinal. A alegria brilha, nasceu o Salvador. E nós vamos saudar. A alegria brilha, nasceu o Salvador. 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 Não te amar, te matar, de novo me ver, sei que vai sofrer, é não para todos nós, mas pode ser a cruz. Amém. 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 Amém.